Lembro vocês de participarem dos sorteios que o canal está fazendo, para participar é muito simples, eu vou deixar o link com as regras na descrição, sorteios vão rolar em breve, então não perca essa oportunidade, participe e boa sorte a todos. E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo, hoje vamos falar de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red trouxe um novo trailer da expansão chamada de Phantom Liberty, vocês estão vendo o trailer aí na tela, para quem não lembra Cyberpunk 2077, foi aquele jogo polêmico da qual a CD Projekt caprichou muito no marketing, como sempre os caras são muito bons de marketing, porém mandaram melhor no marketing do que no desenvolvimento, O jogo teve um dos lançamentos mais conturbados da história, todo cheio de problemas, principalmente na geração passada de consoles, não cumpriu várias promessas, o jogo foi removido lá da Playstation Store por um bom tempo, até que consertassem a maioria dos problemas, e obtivessem a aprovação da Sony, para que o jogo voltasse, então foi um lançamento realmente conturbado, né, e agora nesse novo trailer a gente consegue perceber que o time de marketing continua bem, né, o jogo está bonito, no trailer está com uma iluminação bem maneira, na prática, teve as suas imagens capturadas no PC, a gente vê alguns veículos ali voando também, né, coisa que a gente pensou que veria no jogo base, e não rolou, né, somente alguns modders conseguiram desenvolver alguns veículos voadores e tal, na teoria Cyberpunk era uma coisa, né, na prática quando lançado foi uma coisa bem diferente, mas, mais uma vez, essa expansão parece interessante, tá, pessoal, pelo menos pelo que foi mostrado, tudo que a gente sabe até o momento é que ela vai chegar em 2023, em 2023 não temos uma data oficial ainda, então, chegando em 2023, provavelmente a CD Projekt vai trazer um novo trailer, um novo evento, né, aprofundando um pouco mais, mas, bom, se a gente for usar o The Witcher como referência, as expansões de The Witcher foram, né, foram muito boas, pessoal, porém, Cyberpunk perdeu toda a credibilidade que a CD Projekt havia conquistado, né, com o The Witcher 3 e com as suas expansões, ali a empresa ganhou muito respeito, né, ela ganhou muitos fãs, infelizmente fez um trabalho péssimo com Cyberpunk, e agora a gente coloca em xeque, né, essa expansão, mas, quem sabe aí, essa expansão não possa tirar um pouquinho dessa mancha enorme, Cyberpunk desde 77 deixou, né, basicamente, qual que é o escopo dessa expansão, tá, trazer aqui pra vocês as informações que a gente já sabe, ó, basicamente, é intitulada Phantom Liberty, essa expansão trará diversos conteúdos novos pro jogo, como uma nova história focada em espionagem corporativa, colocando os jogadores novamente no papel de V, Keanu Reeves retornará para dar vida a Johnny Silverand na expansão, na história, V acaba fazendo um juramento de aliança com o New United States of America, algo que Johnny o alerta contra, de acordo com o diretor Gabriel Amantello, a equipe está experimentando bastante com a expansão, trazendo um novo estilo de história, novos personagens expandindo o distrito de Night City, tá, vocês devem ter notado aí, essa expansão, ela vai chegar apenas para PC, Playstation 5 e Xbox Series, os consoles, ou seja, ignorando PS4 e Xbox One, os consoles da geração passada, o que tem dado o que falar nas redes sociais, né, o pessoal tá revoltado com a CD Projekt Red, porque o jogo foi lançado para a geração passada, mas agora a expansão vai ignorar os consoles da geração passada, tá, tá, tá dando o que falar, pessoal, qual a minha opinião sobre isso, pessoal, isso não me assusta, tá, dado o histórico que a gente tem de Cyberpunk, onde no lançamento, os maiores problemas se concentraram nos consoles da geração passada, né, problemas de bugs, problemas de performance em geral, então, se eles lançassem para lá, a gente iria ver a mesma história se repetindo, né, o pessoal fazendo comparativo da console da geração passada com a expansão de consoles da nova geração, né, a gente veria mais problemas rolando lá do que rolando por aqui, e dado também que a gente já tá com dois anos, desde que a nova geração chegou, eu acho que isso vai se tornar cada vez mais comum, tá, as empresas vão começar a fazer essa migração para a nova geração, e muito disso está sendo feito por meio das expansões, né, esse não é o primeiro jogo que a gente vê isso acontecer, aconteceu com o Final Fantasy VII Remake, por exemplo, né, o jogo foi lançado no Playstation 4 base, porém a sua expansão foi lançada de forma exclusiva para o Playstation 5, tá, o próprio The Last of Us Part 1, que é o jogo da Sony, foi lançado recentemente, foi lançado apenas para o Playstation 5, e eu acho que a Sony e a Microsoft estão pressionando as touches também de alguma forma, para começarem a lançar alguns dos seus conteúdos e seus futuros jogos, já meio que apostando mais na nova geração, né, talvez elas até paguem por isso, porque é do interesse delas que haja essa transição, né, que haja essa virada de chave, e a galera comece a focar e já pensar em migrar de alguma forma dos consoles da geração passada para a nova geração, tá. Então, particularmente eu acho algo bem natural e até menos pior usarem expansões, DLCs para isso, porque o jogo base o cara já tem lá, entendeu? Se eles querem oferecer somente a DLC expansão para a nova geração, é uma forma menos invasiva, menos drástica, diria-se, né, já que é um conteúdo que só vai atrás quem realmente quer, tá, que não se trata do conteúdo completo do jogo e tal. Então, acho que a gente vai ver isso se tornando cada vez mais comum, tá, não somente com Cyberpunk, mas com outros jogos também, dado tudo esse histórico que eu falei e o fato da gente já estar com dois anos de nova geração, tá, pessoal. Às vezes os desenvolvedores querem usar os recursos novos, deixar o jogo na melhor forma possível, né, mas eles têm um console âncora que fica puxando para trás ali ainda, que são os consoles da geração passada, tá. Basicamente essa é a minha opinião, é claro, queria saber a opinião de vocês também aí nos comentários, acho que é sacanagem deles não lançarem a expansão, visto que o jogo está nos consoles S4 e Xbox One, né, ou vocês concordam que isso vai meio que começar a virar um padrão de agora pra frente? Qual que é a opinião de vocês, tá? Lembrando, Cyberpunk vai receber atualização, que também vai trazer aí novos elementos, tá, essa atualização vai ser mais focada no anime Edge Runners da Netflix, tá, então vai ter alguns itens ali, por exemplo, a jaqueta do personagem principal lá do anime, esse update todo mundo vai receber, o que não vai receber é apenas a expansão mesmo, tá, pessoal. A própria CD já confirmou também que essa expansão será a única, né, e será meio que o fim aí das atualizações, não das atualizações, mas do conteúdo adicional aí para Cyberpunk, tá. Então vão lançar essa expansão e meio que concluir o projeto e seguir para frente. Talvez fossem receber mais expansões, mas depois de tudo o que aconteceu, acho que eles vão encerrar o Cyberpunk mais cedo, tá, digamos assim, do que era planejado. Bom, esse foi o vídeo, meus amigos, o que vocês acham? Não esquece de deixar a sua avaliação que é importante, se quiser apoiar o nosso canal, tem um botãozinho de membros aí, tá bom? É bem acessível, você pode sempre ajudar também, enquanto for comprar qualquer produto na Amazon, deixa alguns links aí na descrição, basta acessar a Amazon por um dos links, comprando qualquer produto lá, eles sabem que vocês foram indicados pelo canal, ajuda muito também, tá bom? Então é isso, ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! Amém.